No dia 24 de abril é comemorado o dia nacional da língua brasileira de sinais A data reforça a importância dessa forma de comunicação com a comunidade surda além de ser uma importante ferramenta para a inclusão social A audição é um sentido de extrema importância para o desenvolvimento, diálogo e para a independência das pessoas O seu Edson foi professor pioneiro em Libras no estado de Goiás e conta tudo o que passou para aprender e ensinar Com 19 anos eu comecei a ensinar algumas crianças surdas aqui no estado e foi só aumentando Aí eu tive a ideia de criar a associação de surdos, foi no ano de 1975 E aí nós começamos a trabalhar na associação com esporte, com lazer E aí eu viajei para São Paulo, para o Rio, trabalhando com surdos no campeonato, fazendo festas Sempre de ano e ano a associação tinha festas E o ensino da Libras No ano de 1987, com muita luta, eu comecei a ensinar pessoas ouvintes para formar a intérprete de Libras E foi muito bom, né? Hoje nós temos Libras em vários locais, a UFG, a PUC e outras instituições Em todo o estado de Goiás a gente vê a presença da Libras A língua brasileira de sinais foi aceita oficialmente por lei em 2002 Só a partir daí, a Libras foi considerada uma forma de comunicação com surdos Já em 2005, ela foi inclusa como disciplina obrigatória nos cursos de fonodiologia e todas as licenciaturas A Libras é a segunda língua reconhecida no Brasil É por meio dessa língua de sinais que o surdo se comunica com as demais pessoas Sendo uma importante ferramenta de inclusão social Foi muito importante a Libras na minha vida, né? Porque no passado eu não tinha comunicação Hoje não, hoje eu consigo comunicar, interagir, intérprete, surdos Nós estamos em toda a sociedade Para os surdos hoje está bem melhor No passado era muito mais difícil Se para os surdos a Libras é uma língua necessária a se aprender Para outras pessoas, essa é uma forma de compreender e se inserir na comunidade surda Eu tinha uma coleguinha que era surda Mas eu não sabia Libras, não sabia me comunicar com ela Mas nós tínhamos nossas interações, né? Como crianças Com o passar do tempo, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade Eu via Libras E aí eu fiquei interessada em aprender Libras, né? Então foi a partir daí que eu comecei a ver a importância da Libras na minha vida, né? Inclusive até hoje nós somos amigas, né? Ela sabe Libras, eu também sei E foi por meio da Libras que nós pudemos manter a nossa amizade, né? Aprender a língua de sinais pode até ser um desafio Mas graças à legislação brasileira Que instituiu a lei número 10.436 Promulgada no dia 24 de abril de 2002 A inclusão da Libras tornou a comunicação com surdos Algo mais surpreendente e de fácil acesso à sociedade Quando eu comecei a aprender Libras Nós não tínhamos aqui no estado de Goiás Principalmente em Goiânia O acesso a Libras facilmente, né? Nós não tínhamos cursos gratuitos, né? Então hoje é bem diferente Hoje as pessoas quiserem fazer um curso de Libras Elas podem encontrar cursos de Libras gratuitamente Nós temos disciplinas obrigatórias Em alguns cursos e optativos para outros Então nós temos a entrada da Libras para o curso superior Que já ajuda mesmo a despertar esse interesse pelo aprendizado O que é 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 o que